E aí, como vocês estão? Bom, hoje a gente vai começar a ver movimento circular e vai ter um monte, mas não tanto, vocês vão ver, de definição nova, porque agora o nosso movimento não é mais linear, ele vai ser circular. Primeiro, o que é período e o que é frequência? O período, ele vai medir o tempo que demora para um evento se repetir, quando ele for cíclico, e ele vai ser medido em segundos, porque ele mede o tempo. A frequência vai medir a quantidade de vezes que esse fenômeno ocorre em uma certa unidade de tempo. Por exemplo, em hertz, você mede quantas vezes ocorre o evento em um segundo, mas pode ser em minutos, como é o caso do RPM, que é rotações por minuto. Então, tanto faz. E aí, a gente vai ver que a frequência vai ser 1 sobre o período. Por quê? Porque a frequência vai medir quantas vezes acontece em um certo período de tempo. Continuando. Grandezas angulares. Antes de começar, a gente tem que lembrar que 2π radiano é igual a 360 graus. E sempre que você quiser fazer essa conversão, faz uma regrinha de 3, assim, sabe? Porque é mais fácil. Bom, para começar, deslocamento angular. O deslocamento angular vai ser meio que o nosso deslocamento normal. E o que vai acontecer? Aqui, ó. Está vendo esse S? Aqui está o deslocamento, né? E ele vai formar esse arco aqui. Esse arco formado entre o ponto de origem e o... Opa! O ponto de origem e o ponto final. Ele vai depender do ângulo. E ele vai ser igual... O delta deslocamento angular, que eu estou representando aqui pela letra Φ, vai ser igual a essa variação sobre o raio. Ah, e aí, quando for no sentido anti-horário, é convencionado que esse movimento vai ser positivo. E quando for no sentido horário, vai ser negativo. A velocidade angular, a gente vai pegar esse nosso deslocamento aqui e vai colocar sobre o T, né? Que é o deslocamento sobre o tempo. Então, a velocidade angular, que é ω, vai ser medida em radianos por segundo e vai ser igual ao deslocamento angular sobre o tempo. E a aceleração angular, que eu acho que, muito provavelmente, não é necessária, não vai ser necessária, ela é representada por α e vai ser medida em radianos por segundo ao quadrado. Ela vai pegar aqui a velocidade angular. Como a gente já sabe que a aceleração é a variação da velocidade no tempo, a gente vai ver que a aceleração angular vai ser a velocidade angular variando no tempo. Só isso. Um monte de conceitinho, mas, sabe, tranquilo de aprender. Nada que a gente já não tenha visto. Bom, a gente vai pegar essa primeira aqui e a gente vai ver que a velocidade angular vai ser igual ao ΔΦ sobre ΔT, né? O deslocamento sobre o tempo, certo? Se a gente considerar, primeiro, que a gente está pegando um círculo inteiro, esse círculo vai ser 2π sobre ΔT, que é o período. E a gente vai chegar nessa aqui, que é velocidade angular igual a 2πF. Porque, lembrando que 1 sobre o período é igual à frequência. Agora, a velocidade normal, nossa, linear, é igual ao ΔS sobre ΔT. Só que a gente tem aqui, ó, opa, que o ΔS é igual ao φ sobre o raio. Não, igual ao φ vezes o raio. Perdão. E a gente vai substituir aqui e vai dividir pelo tempo. E aí, a gente vai chegar que essa aqui é a velocidade angular. Então, a gente vai ter que a nossa velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o r. Essa relação é bem importante, guardem ela. Fundo do coração, que a gente vai usar muito, essa aqui também. Meu Deus, guardem muito. Bom, agora a função horária da posição. Lembra aquela que a gente tinha, normal? A gente vai dividir ela toda por r, para a gente chegar no φ. Lembra aquele φ que a gente viu que é o ΔS pelo r? E a gente vai chegar aqui, o φ final, a posição final no arco, é igual à posição inicial no arco, mais, aqui, ó, a velocidade angular vezes o tempo. Bom, o exercício agora, desculpa, me distraí aqui um pouquinho. Exercício, né? As máquinas cortadeiras e colheitadeiras de cana-de-açúcar podem substituir dezenas de trabalhadores rurais, o que pode alterar de forma significativa a relação de trabalho nas lavouras de cana-de-açúcar. A pá cortadeira da máquina ilustrada na figura a seguir gira em movimento circular uniforme com frequência de 300 rpm. A velocidade de um ponto P extremo da pá vale? Bom, pausa aqui, tenta fazer, sabe, já sabe, né? Vai tentando fazer. Mas, se quiser ver a resolução, vem comigo, então. Aqui, ó, a ponta da pá vai fechar um círculo, então, é um movimento circular normal, uniforme, a frequência de 300 rpm. Só que, repare que nas opções aqui, ele está todo em metros por segundo, então, a gente vai ter que passar de rotações por minuto para o hertz, no caso, né, que vai ser em segundos. E como que a gente faz isso? Bom, um minuto igual a 60 segundos. Então, aqui, ó, divide o rpm por 60, que você vai chegar em 5 hertz. E o nosso raio, que aqui está a 60 centímetros, é 0,6 metros. Bom, então, a gente vai pegar aquela nossa fórmula, sim, eu dei fórmula, mas é a nossa fórmula, da velocidade angular ser igual a 2πf, e a gente vai substituir esses valores. E a gente vai chegar que a velocidade angular, ela vai ser 2 vezes 3 vezes 5, que é igual a 30 radianos por segundo. Mas, ele não quer a velocidade angular, ele quer a velocidade linear, tanto que está em metros por segundo aqui. Então, a gente vai ter que usar a nossa outra relação, aquela de V igual a velocidade angular vezes o raio. Aí, a gente vai ter que o V vai ser igual a 30 vezes 0,6, que está aqui, e vai ser 18 metros por segundo, que está na letra C. Fácil, viu? Não é difícil, é bem fácil. Só vocês irem com calma que vocês conseguem. Bom, bons estudos e até a próxima aula.